A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, faz um balanço do Festival de Inverno e aponta público de mais de 35 mil pessoas. O secretário da Cultura, Milton Chaves, faz avaliação ao longo dos 32 dias de evento. Fizemos um encerramento de mais um Festival de Inverno, o 24º Festival de Inverno de Jaú, fazendo um balanço, uma avaliação de todos os eventos que nós tivemos, de toda a movimentação que a cidade teve nesses dias, todo o que o mundo artístico aqui da cidade teve de oferta de espetáculos, de shows, de workshops. Então, o balanço é altamente positivo. Nós tivemos aqui um aumento de 40% no público total em relação aos anos anteriores. Tivemos aí investimentos onde 60% do investimento ficou em Jaú. Então, o festival todo teve um custo aí aproximado de 200 mil reais, um festival todo, 32 dias de eventos, sendo que 60% desse valor ficou com artistas e empresas locais, prestadores de serviços, bares, restaurantes, hotéis. Então, são números muito importantes. 1.300 artistas participaram do Festival de Inverno, se apresentando de alguma forma, os workshops de artes que nós tivemos, com a participação de importantes nomes nacionais, passando a sua experiência para os artistas locais. Isso é muito importante também. 35 mil espectadores passaram pelo festival durante esses 32 dias de eventos. Então, nós tivemos aí uma média de 1.100 pessoas diariamente participando do festival. São números muito importantes. Eu destacaria aí a inovação deste ano, que foi a parceria com o setor privado. O circuito gastronômico-cultural foi muito interessante, muito louvável, porque o público saía dos eventos e tinha ainda a opção de continuar a sua peregrinação pelos bares, restaurantes, continuando a ter oferta de espetáculos e apresentações artísticas. Então, esse é um dado muito importante que nós avançamos este ano, uma parceria com o setor privado, o Senac, o Shopping de Jaú, Jaú Shopping, todos os bares, restaurantes, casas noturnas. Isso é um ponto a se destacar, muito importante, porque isso acaba gerando movimento, numa época ainda de crise que nós temos, quando você tem essa oportunidade de trazer público, pessoas de fora que vinham para os eventos e acabavam jantando ou saindo para se divertir aqui nos bares e restaurantes da nossa cidade. Esses são números muito importantes. Então, eu gostaria de deixar aí essa informação para a população, como uma prestação de contas, inclusive, porque o festival está há tanto tempo, 24 anos já de festival de inverno, ele cresce a cada ano, destacar aqui todo mundo que passou pela secretaria, que jogou mais um tijolinho, assentou um tijolinho e ajudou a construir esse festival que nós temos hoje. Então, um festival que não pertence a um grupo, ele pertence ao município, e ele já está pertencendo à região, porque o número de visitantes foi muito grande, em nível estadual, já é um dos maiores festivais do Estado de São Paulo, então nós temos que nos orgulhar de ter um festival de inverno considerado um dos maiores do Estado de São Paulo, tudo gratuito, tudo gratuito, ou seja, qualquer lugar que a população quisesse participar, era gratuito, nada cobrado, um investimento muito baixo para tantas atrações que nós tivemos nesses 32 dias. Destacando também cerca de 10 atrações de nome nacional, duas atrações internacionais, isso é muito importante, porque você tem esse intercâmbio cultural com outros países, então nós tivemos aí o neozelandês, o Jimmy Brian Hand, que veio, e o JJ Jackson agora, no sábado, no Parque do Rio Jaú, e nomes como a Jane Duboc, o Derico, André Cristóvão, o Márcio Ballas, e tantos outros que participaram do festival, as orquestras, garimpamos aí orquestras pelo interior, muitas orquestras de outras cidades vieram se apresentar, então isso também foi um fator muito importante de intercâmbio, que você vai fazendo esse link com a cultura de outras cidades. Então, eu gostaria de deixar essas informações aí para o público, para todos que prestigiaram, agradecer esse público maravilhoso que participou dos eventos nossos, e isso é um combustível a mais, que nos dá energia e nos motiva a continuar a ir investindo na cultura da nossa cidade, mostrar que estamos, acredito, no caminho certo, pelo feedback que a gente tinha, pelas informações, pela troca de ideias após os eventos, durante os eventos, então agradecer esse público que participou, e prestigiou todos esses eventos, esses mais de 35 mil espectadores que tivemos, nesses 32 dias de Festival de Inverno de Jaú. Tchau, tchau.